Fala aí galera, beleza? Danilo Gamer aqui, estamos aí pra jogar um pouquinho de Warface, meu camarada. Pra quem não conhece, o jogo é um jogo da Level Up 0800, e tá ligado que deu graça até te pirou na testa, né meu camarada? Então é isso aí, vamos que vamos, fazer um dibre aqui, se os caras deixar, pra jogar um pouquinho de Warface, jovem. Já vi que tem um carinha aqui, vamos tentar fazer aqui, ó, ó, só se liga. Toma, ah, não deu, boatos que não deu, estão aqui. Tá aqui, eu sei que ele tá aqui, eu vou deitar, agora ele vai vir, deixa ele vir. Arrombado! Trouxa! Vai ficar aqui não, meu irmão! Ó, 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 ó! Sai daí, seu arrombado, vai capturar o caralho! Não! Sai, sai, sai! Quem tá com... Sai, miséria! Controla não, meu irmão! E galera, vou falar aí que a gente tá com a arminha U-Sastô, você vê o camarada. Arminha top dos brengues aí, sei lá, dos Paranauê. Arma chique nos últimos aí, Level Up deu pra todo mundo que joga lo jogo. Foram 2 tias, sitos. Morre, diabo! O inimigo está controlando... Não venha... Ai, 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 ai! Mete o pé pra cá. E tá todo mundo de usar as 12! Cuidado! Todo mundo de usar as... Olha, se você quiser munição, mano, você vai no chão e aperta E. Ai, 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 nossa, mano! Esse foi o pior nubado que eu dei. E bom, eu tô jogando uma Storm aqui pela metade pra vocês. Porque a parte de defender é a melhor parte pra você jogar de médico, né, cara? Mas beleza, vamos lá. Chega de falação e de enrolação. Vamos mostrar um pouquinho de skill-se. Cuidado, granato. Porra! Não, não, não! Esse cara tá errado, fi! Caraca, mano! Atrás da parede, assim? Boatos que isso aí tá fudido, hein, galera? Esse cara aí tá certo não, meu irmão! Opa! Sai, demônio! Opa, calma aí! O inimigo vai estar controlando a... Ai, 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 ai! Ai, meu Deus, é muito tiro pra tudo quanto é lado, meu irmão! Bom, beleza, tamo lá, vamos barra seis, vamos lá mostrar um cadrezinho mais ou menos. Aguentar aí os sete litros que temos que aguentar. Capturamos todas as bases na primeira. Calma aí. Calma, não! É granada de amigo, amiga. Eita, meu Deus do céu, rapaz! Tá muita freneticidade isso aqui, hein, rapaz Não, é amigo Sai, granato Ah, mano, o cara nem clicou, velho Depois que ele matou, que saiu os barulhos do tiro Não, não, tá errado, sai, meu irmão Mas vamos lá, Percival Vamos, vamos, vamos Procurar, procurar os negros Ó, tem uma parada da hora que eu gosto de fazer Calma aí, deixa só matar tantas pessoas aqui Opa, nem clicou Aí, 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 tem um sniper, tem um sniper, tirador de leite ali, rapaz, sai do caminho Cuidado Cuidado Vamos lá, vamos dar um rush aqui Cuidado ali que tem um sniper, tirador de leite ali também Ó, 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 tem um cara ali Corre, corre, corre Morre, demônio Ah, morri, costa, velho Mas tamo indo bem, cara 15 barra 8 Eu entrei no final da... Da... Segundo... Da primeira... Do primeiro round E a gente clicou GG, ó, já tô em segundo lugar E eu acabei de morrer aqui de novo Porque eu sou muito trouxa E eu tô falando demais E prestando menos atenção Maravilha Vamos lá Eita, meu Deus do céu Se mete code, tá... Costinha, meu irmão É costinha, meu irmão Vamos lá, não, não Tem que parar com isso aí Eu tô de silenciador A Usas 2, ela é assim Se você quiser matar um pouquinho mais de longe com ela Coloca o silenciador Cuidado Ah, velho Que lixo Cryware, mano Então é assim, meu irmão Levanta Ninguém me levanta, velho Eu vou morrer Levantaram Sai Nossa, velho Deixa eu fugir daqui Ai, granata Fugi Beleza Deixa eu recuperar Minha vida Minha vida Não, pensei que era inimigo Relaxa, Danilo Opa Morre, demônio Tá certo que eu dei uma dedada aqui Tá ligado Eita, mano Estão tocando Cryware igual um cão Calma Fica aqui assim E cuida Não Acabou a bala Deixa eu só fugir daqui Porque eu não quero morrer por um tiro de Usas 12 Mas beleza Tamo indo bem Tamo indo legal Achei um pico da hora pra gente ficar aqui Tá na mão Cuida aqui Que os caras vão vir Galudão, meu irmão Deitar aqui não Deitar é ruim Tô ouvindo Tô ouvindo uns sons Cuidado Ó o Dibre Ó o Dibre Ah, não acredito, velho Olha essa, mano Já dado um Dibre GG no cara ali Mas ele conseguiu me matar ainda Ele me Dibrou, na realidade Vamos lá Cuidado aqui Tudo cuidado é bom Cuidado com a lagranada Matamos Morreu Demônio O cara tá precisando de vida ali Mas eu não vou dar Porque eu sou muito mal Vamos dar um cola aqui, velho Se vir aqui eu mato Se vir aqui eu mato Meu irmão O inimigo está controlando Nossa posição estratégica Bom, pra ele que tá entrando ali É porque Tá indo ninguém ali Morre Caralho Meu tiro É tiro É tiro Meu irmão É tiro Não vou me deixar capturar nenhuma, filho Nenhuma Não, não, não Tô cego, tô cego, tô cego Beleza, vou orar Calma aí Deixa eu regenerar aqui Minha Estamina corrida Sei lá como você prefere falar Mas tá GG Fica aqui assim, ó Fica entre aqui Eita, meu Deus do céu, rapaz Cuidado Ah, velho O cara tá de supressor De supressor Quando você bater bem de cara Com os as doze É, com certeza O cara que tá de supressor E você de sincera Vai perder Porque bem de cara Mas assim, tipo Queima roupa O supressor tem muito mais dano Então Manjaram aí, né Cuidado Morre, demônio Ah, mano Papou Papar não, meu irmão Eu nem sei qual tá o meu frag 23 barra 12 Estando indo bem Não, não Isso é daqui que tem sniper Tirador de elete ali, rapaz Cuidado aqui Cuidado Também Aqui também Muito cuidado Ah, velho Pelo amor de Deus Cryware Vai pra PQP, mano Ajuda aqui Me ajuda Aí, me levantei sozinho Troca de arma E já vamos entrar aqui Pra dar um rush Mata a costinha aqui GG, meu camarada Quiz e quiz Lemão Quiz Cuidado aqui No rush Ó, ó, ó O Dibri Acabou a bala Mano Beleza, galera Vamos lá Tamo jogando Nice, rapaz 24 barra 13 Termina aí Cadêzinho quase de 2 Vamo que vamo Já era, mano Invadiu uma base dos caras Tão fudidos Já era, meu irmão Eita Rapaz Vamo lá Vamo dar uma brincada Com o supressor Pra ver um pouquinho Como é que fica A brincadeira Vamo que vamo Chega mais Que nóis Cuidado aqui Pode ter um sniper Tirador de leite Porque tá todo mundo Vindo pra cá Cuidado Ó, cês vêm que de longe Não é muito bom não, né Cuidado aqui também Cuidado aqui também Eita, matei Eu fiz um Eu fiz uma posição Com a mão aqui Pra poder dar Esse 180 graus Pra matar o cara Foi sinistro, meu irmão Vamo lá Cuidado Vamo lá 25 barra 15 É, pais dos dedos Tamo indo Tamo indo Vou ficar aqui Ó, no camperagem Camper X Cuidado Cuidado Vamo, 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 vamo Aparece alguém aí, filho Opa Granetes Praga Cuida aqui Matei ainda na cegueira Voltei a vida Tamo lá, vamo lá Vamo lá 27 barra 15 Tamo indo bem Ai Vou recuperar a vida aqui Beleza Tá na mão Só cuida Só cuida Ah, eu ia ruxar ali Beleza, galera Então é isso aí Ganhamos aí a partida E foi nice Fiquei em terceiro E 27 barra 15 Foi um fragzinho Até que bom Tá bom? Então é isso aí Espero que tenham gostado Desse vídeo Se inscreva no canal Se não são inscritos Zava ali, comenta Deixa aquele likezinho Se gostou E também adicione o vídeo Aos favoritos Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Um grande forte abraço A todos E valeu Tchau